Me leva aonde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outras pessoas não seriam Tem que ser você, tem que ser porque, tem que ser pra quem Tem que ser você, sem se estar entendendo Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima